Oi meninas, como é que vocês estão, gente? Espero que bem, iniciando mais um vlog por aqui, na quarta-feira. Esse vídeo vai sair bem em tempo real total pra vocês. Esses dias eu tava naqueles dias chatos, os que não são os nossos melhores. Ai, vocês me entendem, né? Peraí. E eu passo basicamente três dias assim. Os sintomas, na real, não vieram tão fortes assim, tipo cólica e dor de cabeça. Eram totalmente suportáveis, só que vem, bate aquela indisposição, vocês já sabem disso, e a gente só quer ficar deitada, quietinha. E, em consequência disso, a casa sofre. Não tenho aqui aquela bagunça generalizada. Na verdade, eu até tenho, né? Mas eu não tenho aquela bagunça específica em um local determinado da casa. Tenho baguncinhas aleatórias. Muita coisa pra fazer, inclusive, ó. Vocês estão vendo ali meus perfumes? E quero ver o pra cá ontem, gente. Daí eu já coloco os perfumes que ficam em frasco de vidro, né? Pra não correr o risco dele pegar, sendo que ele gosta de organizar, enfileirar todos os meus produtos, ó. Inclusive, tem bastante ali. Mas, enfim, meninas, o que eu vou fazer hoje? Cuidar da casa, né? Cuidar da casa, sendo que eu passei três dias só empurrando com a barriga, meninas. Aí, quando eu fico melhorzinha no terceiro dia, graças a Deus, que no terceiro dia eu já fico quase 100%, eu já fico com vontade de sair fazendo tudo. E é isso que eu vou fazer hoje, tá? O lugar mais complicado de organizar aqui hoje é a minha box baú, que tá precisando. Eu acho que eu já até comentei isso com vocês. Muito desorganizada essa box baú, tá? Fala, meu pai, cadê minha faixa? Ó, isso que dá. Peraí, meninas. E é porque eu lavei meu cabelo ontem, viu? Continuando, gente, a box baú tá precisando realmente ser organizada. E se der, né? Eu vou fazer isso mais tarde, mas primeiro eu vou dar prioridade à casa. Colocar cada item no seu devido lugar. Louça suja realmente não tem. Quer dizer, algumas, né? Do café da manhã. Mas é que Janderli lavou e não guardou. Aí vocês já sabem como que fica, né? Louça em cima do armário pra guardar. Algumas já na pia. E elas acabam meio que se misturando, deixando aquela sensação de desorganização na cozinha. Passar mais um pouco, tá? Além do que, preciso lavar banheiro, lavar o recipiente de areia da Mel. É muito lerê. Sem falar que a mãe, gente, tá gripada. A mãe e o Gustavo. É o que eu falo pra vocês, né? Se a gente morasse numa casa só, ficaria mais fácil pra mim, entendeu? Morando em duas casas separadas, eu tenho que limpar e organizar a minha e cuidar dela. Porque quando ela fica gripada pelo fato dela ter enfisema pulmonar, ela não consegue fazer nada. Bate aquele cansaço insuportável que se ela dá um passo, ela já fica focada, vocês entendem? Complicado, gente. É muito complicado. Mas enfim, bora lá. Graças a Deus eu tô bem melhor e podendo fazer as minhas coisas e isso é o que importa. Olha a plantinha, gente. Pelo que eu tô vendo, ela não vai sofrer muito não, viu? Inclusive, vou tirar ela, colocar na lavanderia pra pegar um solzinho. Solzinho fraco mesmo da manhã dá certo. Bora lá. Agora sim, meninas, prontinha pra enfrentar o dia. Vou compartilhar com vocês mais um dia de rotina de dona de casa, porque na verdade é isso que eu faço aqui, compartilhar a minha rotina. Então, se você gosta, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa teu joinha aí pro YouTube, né? Recomendar meu vídeo pra outras pessoas e me acompanha aqui do início ao fim. Sei. Bora lá, então. Sério mesmo, gente? Não sei nem por onde começar. Olha esse sofá. Tá até precisando ser limpo novamente. Pra falar nisso, vai chegar três produtinhos que eu comprei na Shopee, gente. Aqueles produtinhos que eu sempre mostro pra vocês. Eles não são tão eficientes a ponto de tirar aquela mancha que já tá impregnada no sofá. Não, não indico. Se teu sofá tá muito sujo, realmente, com aquela sujeira que tu nota que já tá passando pro esponjado, o legal é que tu chama profissional. Aquele produto lá é pra tirar manchinhas, assim, do dia a dia. Tanto ele dá aquela clareada geral no estofado, quanto ele deixa perfumado, né? Por isso que eu comprei novamente. É isso. Vou começar pelo começo, né? Claro. Vou tirar tudo que tá fora do lugar. Roupa suja. Colocar já no seixo de roupa. Coisas, né? Tipo, isso aqui que eu quero ver ontem, ó. Estão vendo? E deixou espalhada e já vou guardar ali nas caixas. Eu não vou fazer aquela mega organização. Por quê? Porque tem muita coisa pra fazer, tá, gente? Aquela tipo organização de caixas, limpeza e tal, eu faço quando eu vejo que a casa... que eu tenho um controle da casa nas mãos. Mas quando eu vejo que tem muita coisa assim, coisinhas fora do lugar, eu vou só colocando. Aí depois eu tiro outro dia pra fazer esse tipo de organização mais detalhada, essa limpeza mais... mais caprichada, tá? Música Música Hoje, infelizmente, não deu pra elaborar um roteiro bacana, como eu faço das outras vezes, né? Pra gravar pra vocês. Porque vocês merecem, gente. Vocês tiram o tempo de vocês e ficam aqui comigo. E assistem o vídeo até o final. Deixam joinha, comentários. Então, o que eu puder fazer, né? Pra compartilhar conteúdo de qualidade pra vocês, eu vou estar fazendo. Só que hoje, como eu falei pra vocês no início do vídeo, a mãe tá doente, né? Então, vou ver se eu encontro uma pessoa pra fazer uma limpeza boa na casa dela. Limpar portas, ventilador, tirar toda a poeira. Porque a mãe, de verdade, não pode pegar pneumonia. Um médico já me disse isso. Da última vez que ela pegou pneumonia, gente, eu sofri. Porque até fralda a mãe usou. Porque ela fica tão cansada de um jeito que ela não pode dar um passo. Não pode ir ao banheiro. Enfim, é complicado, né, meninas? É por isso que eu sempre falo pra vocês que o bom, o ideal seria a mãe morar comigo. Mas o difícil é convencer a mãe a vir morar comigo, né? A gente comprar uma casa maior e morar todo mundo junto. Dessa forma, seria mais prático. Porque eu ia mantendo, né, a limpeza. Não ia correr o risco da casa ficar com poeira e dela ficar gripada. E assim, pegar pneumonia, né? Mas, enfim, já entreguei essa situação, esse impasse nas mãos de Deus. E ele há de resolver por mim. E ele há de resolver por mim. E se eu disser pra vocês que acabou de faltar água, Ficou lá ali na torneira, não tem nenhuma culpa. Gente do céu! Tendo ditado, né? Todo castigo pra pó depois. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Fica faltando só eu lavar o banheiro, a roupa. E não posso passar o pano no piso, né? Daí, quando for mais tarde que chega a água, eu já faço tudo isso. Lavo o ventilador, né, que eu quero tirar todas as peças e lavar. Lavo o banheiro com as panas na casa. Lavo roupa. Mas, por enquanto, eu vou tirar a pó das coisas. Realmente, tá tudo muito empoeirado por aqui. Se não der tempo de finalizar hoje, a gente finaliza amanhã. Até a minha misturinha tá no final. Desde o dia que eu tirei todas as tampas pra lavar, eu mesmo que misturei com as tampas dos potes de vidro. Parece que não encaixaram bem. Essas aqui, pelo menos, não. Mas são delas. Eu sei que são, sabe? Porque tem tipo um diferencial, ó. Tá vendo? Umas marquinhas escuras. Mas não encaixaram bem como encaixavam antes. Sério mesmo. Sabe aí como é que tu vai fazer com o fogão, se não tem água? É, com o fogão vai ser complicado, viu? Acho que não dá certo. Porque ele tá bem engordulado. Agora eu vou tirar todo o resto de comida que tá ali na pia, organizar a louça suja lá e guardar a louça que o Janderli deixou aqui, ó. Aqui, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Sempre fica engordurada essa parte aqui, gente. E se eu não limpar sempre, as manchas de gordura ficam impregnadas. Sério mesmo. Não sei se a limpeza do fogão vai ficar boa, né? Porque sem água, gente, pra lavar paninho. Gosto de ir passando e já lavando em água corrente. Não fica, tá bem? Não fica. Não fica tão bom quanto o das outras vezes, né? Mas a gente tenta. A gente tenta. Eu lembro que passou um tempo que faltava água com muita frequência aqui. E eu sempre dava leitinho pra lavar a louça. Sempre conseguia manter a casinha em ordem. Só não dá mesmo quando eu fico indisposta. Gente, nesse período de TPM eu fico realmente assim. Isso começou depois dos 35, viu, meninas? Se prepara. Depois dos 35, pega. E aí. E aí. E aí. E aí. Se inscreva no canal. 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 De ver a tua cozinha 100% limpa e organizada. Então o meu conselho de dona de casa para você hoje é. Tenta não deixar tarefas pela metade. Dessa forma você nunca vai ter aquela sensação de dever cumprido. Se inscreva no canal. Muito se fala dos malefícios do ventilador para a nossa saúde. Vai desde o surgimento de espirro, os olhos lagrimejantes, nariz entupido, garganta coçando, enfim, doenças respiratórias em geral. Mas nos últimos tempos está quase impossível ficar sem ele, fala a verdade. Tudo isso por conta da alta temperatura no Brasil, principalmente no Nordeste. Então o que nos resta fazer é manter a limpeza frequente desse querido, né? Desse amigo. Gente do céu, não tem como ficar sem ventilador. Agora me conta aqui se vocês têm feito a limpeza frequente do ventilador aí da casa de vocês. Qual foi a última vez que vocês limparam? Vocês lembram? Gente, não esquece não. É importante demais. Principalmente se você tem pessoas alérgicas em casa. Para a limpeza dele eu costumo desmontar, lavar com detergente ou sabão líquido e água corrente. Gente, nossa, é muito satisfatório. E outra coisa, para finalizar a limpeza, né? Nas hélices eu costumo colocar lustramóveis para evitar que a poeira fique impregnada. Essa dica é top. Vocês já colocaram em prática do lado daí? Toda descabelada aqui, porém maior parte das coisas já feitas. Inclusive tem um monte de roupa ali para guardar, gente. Aí ainda faltam as coisinhas, né? Tapete para estender ainda, falta trocar roupa de cama, capas de almofadas aqui do sofá. Fiz um almoço bem rápido, macarrão com sardinha. Ontem havia mandado uma mensagem para a Maele para ver se dava para ela vir fazer minha unha final de semana. Porque eu faço a cada 15 dias, né? Só que hoje ela está aqui na mãe dela que mora do lado. Vou aproveitar e vou fazer logo hoje na quarta, gente. Aí quando for lá por volta de 18h30 eu vou também fazer o design da minha sobrancelha. Que ultimamente eu estou só tirando os pelinhos e ela já está ficando sem jeito, ó. Porque a moça costuma cortar, né? E eu não me arrisco, eu não me arrisco mesmo. Pela última vez que fui fazer isso ficou um desastre. Então é isso, se der tempo eu ainda vou fazer uma reorganização na box baú e compartilho com vocês. A Eli já por aqui, ligeira ela, viu, gente? Rapidinho. Gente, dessa vez eu vou escolher uma cor mais clarinha. Porque da outra vez eu coloquei escuro. Escuro é tão difícil de sair. Escolha aí, Mélon, pra mim. Isso daqui? Uhum. Caputino, é bonito? Ai, meu braço. Olha isso aqui mesmo. Caputino. Tu acha, mulher? Mas é da minha cor. Ó, essa aqui também é bonita. É, essa aqui é mais bonitinha. Ai, tudo aí? Perdão. Não vai. Dia seguinte por aqui. A pessoa aparece com unha feita, design de sobrancelha em dias. Só que o cabelo tá só pela misericórdia de Deus. Gente do céu, o que que é isso? Eu realmente não me dei com aquele shampoo da Natura. O cabelo fica volumoso, com frizz. Eu ainda tentei, né? Vocês viram aí. Duas vezes que eu uso, eu noto que realmente ele fica muito estranho. E eu realmente, não sei se eu uso, gente. Parece que ele é realmente um shampoo de tratamento. Eu não entendo, eu não entendo. Só sei que o cabelo não reagiu bem. Deixa eu soltar aqui pra vocês verem. Eu não sei em relação à queda, né? Se eu continuar usando. Você olhando assim pro comprimento, ó. Até que ele tá bonito, alinhado, né? Só que quando eu prendo, gente, aí o bicho pega. O que vocês acham? Mas, enfim, chega de falar de cabelo. Vamos pra ação, né? Hoje eu preciso fazer uma reorganização rápida na box baú. E vou continuar gravando pra vocês. Olha a situação da minha box baú. Gente, tá ou não tá precisando de uma reorganização? Eu não sei o que que acontece. Eu organizo de repente. Eu até sei. Gente, na correria a gente vai jogando uma coisa. Tira uma, coloca outra. E acaba que não deixando da forma que tava. Mas bora lá, né? Tira uma, coloca outra. Tira uma, coloca outra. Ele adventurous, né? E tá situaçãochendo pra você, né? Tira uma, coloca outra. Te pena levar, né? Tira uma, coloca outra. Já, coloca outra. Triuma cho即es às 37 cem boas só 1 meruosos. E olha boa pra vocês ratificação, né? Dinkam. Poderę fazer só que eulaw Você vai fumar temporadas em uma montagem. E aí Don't wanna sleep tonight at all Just wanna watch them stars fall With you Don't wanna try to make up dreams Just to be seen I wanna lay here beside you All quiet Fire breath and open sky It's not what we know It's where we go Our girl wings are down Lembrando que foi só aquela organização por cima Que depois daqui eu ainda vou dar uma ajudinha à mãe Então não deu pra caprichar como eu faço das outras vezes Pra tirar tudo, limpar, dobrar peça por peça Mas de qualquer forma Isso aqui é lisoforme Perfumado, gente, você não tem noção De qualquer forma a menina ficou bem melhor do que eu que tava Agora deixa eu escolher um cobreleito bem bonito aqui, gente Acho que eu vou de branco hoje O branco combina com tudo Aí que tá um detalhinho rosa Rosa com branco é perfeito, né meninas? Isso aqui, ó Porque eu usei ela Vou usar essa capa de almofada Eu acho que combina Não sei se só uma vai ficar bacana Agora a gente vai finalizar esse sofá Hoje eu quis deixar assim, mais simples Como vocês podem ver, né gente? Mas não deixou de ficar bonito, né? Chamei uma moça pra ajudar a mãe Ela já chegou, já me avisou Aí daqui a pouco a mãe já tá me chamando Daqui a pouco eu vou lá ajudar ela também E aí, gente? Será que esse vídeo ficou bom? Não sei Tô com a sensação de que não Mas me conta aqui pra me saber Gente, fiquei feliz Encontrei uma pessoa pra fazer uma faxina Uma pequena faxina na casa da mãe Inclusive fui lá dizer que ia ajudar ela Ela disse que não precisava Que eu ficasse tranquila Que ela fazia tudo só E ela faz uma limpeza tão bacana Vocês veem como que ela limpa uma porta, gente? Dê uma paciência e tanto Enfim, feliz Feliz que eu vou poder descansar, né? E é isso, meninas Comenta bastante o que vocês acharam do vídeo Vou ficando por aqui Beijo grande no coração Que Deus abençoe vocês E a família de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau